Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindo para mais um vídeo. Galera, dessa vez é um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre atualização no PES 2021, né pessoal? No vídeo de hoje eu trago vocês para nós falarmos sobre a atualização semanal que corrigiu e atualizou muitos times europeus, inclusive incluiu novos jogadores. E também já letrarei para vocês de novas transferências que também serão executadas em breve, já no game, que já na próxima semana deve entrar em andamento, tranquilo? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve no canal, vídeo curto, vídeo rápido, só para letrair para vocês sobre a atualização do dia, que saiu para eu falar para vocês tudo o que teve de novo, tudo o que obtive de novo em relação a transferências, a atualização de elencos e de times, tranquilo? Então sem perder tempo, pessoal, vamos para o vídeo. Bom, galera, hoje dia quinta-feira, dia comumente que costuma sair a atualização semanal por parte da Konami, hoje não foi diferente. Hoje saiu uma atualização semanal que inclui algumas correções, tanto como correções como atualizações de elencos, né galera? Atualizações de elencos, agora vocês me perguntam, vamos lá, viu brasileirão? Bom, como vocês sabem, né pessoal, infelizmente as atualizações semanais são feitas, tanto para incluir novas campanhas do MyClub, como para atualizar times, porém não brasileiros, né pessoal? Sim, times europeus foram corrigidos devido a essa atualização que saiu hoje, de transferências que ainda assim estavam antigas, como o Luiz Soares no Atlético de Madrid, Arturo Vidal, que estava no Barcelona e agora está na Inter de Milão, o próprio Arturo também, que já está sim em sua equipe, a própria Juventus e ou muitas outras transferências também, que já foram feitas, já foram muito bem executadas, né galera? Então sim, no dia de hoje tivemos uma atualização bem bacana dos times europeus no PES 2021. Infelizmente os brasileiros, como vocês sabem, só devem sim ser alterados, serem devidamente atualizados, só no mês que vem, lá na atualização DLC 3.0, ok pessoal? Então, infelizmente a atualização que saiu hoje, ou felizmente, é claro, atualizou os times europeus, mas infelizmente só eles, né galera? Só eles tiveram as devidas alterações. É claro que não só essas que eu citei para vocês, mas muitas outras transferências também já foram devidamente atualizadas. Além disso também, né pessoal, outra correção que também foi executada é que a partir de hoje, os jogadores do Clube Edition de cada equipe foram atualizados no MyClub. E a Konami também realizou ajustes na manutenção no dia de hoje. A nota oficial que eles liberaram está aí na tela, que diz o seguinte, Desde que o serviço online do MyClub começou, os usuários passavam por um problema em que aplicar uma atualização ao vivo não aplicavam novos dados nos jogadores dos times do próprio Clube Edition. Uma correção para o problema foi aplicada durante a manutenção do dia 8, ou seja, do dia de hoje. Aplicar uma atualização ao vivo passará a atualizar jogadores de times de Clube Edition corretamente. Estamos no processo de organizar uma forma de compensação para os usuários afetados. Todos os usuários que tiveram um time de Clube Edition no início da manutenção do próprio dia 8 e 10 estarão qualificados para receber a compensação. Então, basicamente, eles dizem, né pessoal, que isso é um problema que estava ocorrendo, né pessoal, e que se você passou por isso, você terá uma forma de ser recompensado pelo transtorno, né galera, pelo transtorno que você passou, pelo bug, pelo problema que a você aderiu, né pessoal. Então, felizmente, no dia de hoje eles lançaram uma atualização que corrigiu isso, então se você passou por isso, fique tranquilo, que não vai acontecer mais, e o ponto positivo é que você receberá também um bônus. Não sabemos se será um bônus bom, um bônus pequeno, mas tudo leva a acreditar também que será uma pequena recompensa que a Konami dará para vocês. E outra coisa também, né pessoal, que eu queria alertar para vocês, que é algo que a galera pede bastante, muitas pessoas até me chamam para perguntar o que ele não está fazendo no game, né galera, que eu já alertei vocês. Mas, em específico, né, quem lá me pergunta, eu lá respondo, porém eu nunca falei aqui no vídeo, que o Ansulfate, joia da equipe do Barcelona, né galera, é um jogador muito jovem, não estava presente até então no game, né galera, o jogador estava no PS 2020, inclusive com a sua face licenciada, sua face escaneada, porém, curiosamente, ele foi retirado, né galera, ele foi retirado nas versões seguintes, e ninguém entendeu nada, né galera, ninguém entendeu nada, porque o jogador que muitas pessoas gostavam de jogar com ele era uma excelente joia, evoluía demais, muitos pessoas gostavam, inclusive, de contratá-lo, por que que ele sumiu do game assim, sem nem mais nem menos, né galera, e a explicação é simples, simplesmente ele não estava até então no PS, ele foi inserido, porque ele, é claro, faz parte da equipe do Barcelona, houve um escaneamento de sua face e do mais, porém, ele deve ter sido retirado, porque ele ainda não tem uma idade completa de 18 anos para poder aparecer no jogo, né pessoal, até o momento, ele ainda tem 17 anos, então devido a isso, ele foi retirado do game, né pessoal, retirado sem mais nem menos, e por incrível que pareça, ainda esse mês, ele irá completar 18 anos, né galera, então ele irá se tornar um adulto, então, ele irá completar 18 anos, e na atualização de hoje, a Konami colocou ele de volta no game, né galera, a Konami recolocou o Ansulfate novamente na equipe do Barcelona, então se você gosta de jogar com o Ansulfate, pode ir lá na equipe do Barcelona, após vocês aplicarem a atualização semanal, que ele já estará lá presente para vocês jogarem, porém, tem um fator, né galera, tem um fator que todos vocês perceberam, só de ver essa imagem aí na tela, que o jogador está sem sua face escaneada, né galera, curiosamente, o que aconteceu com a face do Ansulfate, porque o jogador foi colocado novamente sem sua face, né galera, porque o que aconteceu? Simplesmente a Konami recolocou o jogador, né pessoal, na base de dados, colocou ele novamente na equipe do Barcelona, porém, a sua face licenciada escaneada que já estava anteriormente no game, será recolocada apenas na DLC 2.0, então sairá no dia 22 a DLC que irá corrigir tanto a face do Ansulfate, como de qualquer outro jogador pendente, né galera, não de qualquer outro, mas jogadores que eles ainda assim irão anunciar na semana do lançamento, né galera. Eu também queria falar pra vocês, né pessoal, que a Konami já está anunciando através do Twitter oficial, novas transferências que já estão sendo feitas na vida real, eles estão anunciando em parceria com os times parceiros, como o Thomas Partey, que foi contratado pela equipe do Arsenal, o próprio Edinson Cavani, que foi contratado também pela equipe do Manchester United, e eles já estão sim fazendo campanhas publicitárias com essas equipes, já anunciando sim, e promovendo as transferências desses mesmos jogadores, então isso também é bem legal e bem bacana. São sim transferências que nós já podemos esperar, quem sabe, já na semana que vem, que possivelmente já estarão correspondentes, e ele diz também, por se tratar de equipes parceiras, já podemos também esperar uma nova face escaneada, quem sabe, principalmente para o Edinson Cavani, que há muito tempo não recebe uma renovação em seu visual, e que já nos próximos meses, por fazer parte, uma equipe parceira pode sim estar recebendo uma nova face, e uma nova alteração, uma nova atualização em seu visual, e quem sabe também em uma face escaneada, né cara, por que não? E aí pessoal, vocês curtiram o vídeo de hoje? O que vocês acharam? Vocês acharam legal, curtiram? Lembrando que semana que vem, irá começar a receber as informações confirmadas da DLC 2.0 do PES, então vamos aguardar para nós termos mais informações quanto ao do tipo. Hoje eu trouxe para vocês o vídeo para nós falarmos sobre a atualização semanal, que saiu hoje, quinta-feira, que tiveram muitos conteúdos bem bacanas para vocês, então espero que vocês tenham curtido, galera, esqueçam de deixar o seu gostei antes de sair do vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nada, Eu fico por aqui pessoal, até a próxima, e falou! E aí